O casamento acabou com o Lucas, por quê? Porque eu peguei conversas de Lucas com homens Jojo Toddynho revela que terminou com Lucas Souza após flagrar conversas com homens Antes da notícia se inscreva no canal, ativa o sininho e deixe seu like Em meio a rumores de que Lucas Souza teria confessado que não se casou com Jojo Toddynho por amor A Cântora quebrou o silêncio e decidiu expor o verdadeiro motivo do fim da sua relação Os dois se divorciaram em outubro de 2022, mas nunca revelaram o que motivou a decisão Em seu perfil no Instagram, a vencedora de A Fazenda 12 da Record Afirmou que pediu a separação após encontrar conversas do ex com outros rapazes Eu peguei conversas de Lucas com homens, tá bom? Eu quando contei isso para ele, quando eu fui questionar, ele se descontrolou como fez ontem com o Black E falou que me colocaria como homofóbica na internet Falou como ele fez ontem com o Black e falou que ele ia me colocar de homofóbica na internet De acordo com a funkeira, o ex-marido tentou desestabilizá-la ao mencionar seus problemas pessoais com a mãe biológica Por isso que eu entrei com o processo para retirar o nome dela da minha certidão Falei para ela o que estava acontecendo e ela não me ouviu Na sequência, Jojo reforçou que Lucas Souza procurou para reatar o casamento Mas que disparou xingamentos após negar o pedido E foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar Famosa finalizou o desabafo pedindo para que a sociedade pare de julgar a mulher após o fim de um relacionamento Então agora vocês podem falar o que vocês quiserem E pronto, desabafei, tô livre, vou botar o resto do vídeo aqui pra vocês Na internet, Jojo vem sofrendo várias críticas Já que ele só rasga elogios para ela e em nenhum momento desrespeitou a cantora E ela só sabe expor e criticar o Lucas Uma disse Sempre desnecessária, porque não expôs antes Ou então, porque não conversou com ele Foi preconceituosa sim Já outro falou Porque ela sempre fica expondo ele como se ele estivesse falando mal dela lá dentro Desnecessária todo mundo da casa não tira o nome dela da boca E ela não se pronuncia sobre esse povo Mas sempre vai expor ele com coisas horríveis Sendo que ela já fez isso assim que eles terminaram o casamento Tá fazendo de tudo para ele não ser campeão Jojo, a sua vez na fazenda já passou E por fim outra disse Lá vem a santa de Taubaté Isso não mudou meu gostar pelo Lucas Ele tá sendo um cara incrível na fazenda E tá fazendo um jogo limpo Isso que importa Então é isso O que vocês acharam da atitude da Jojo? E o que vocês acham do Lucas? Diz aí nos comentários Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like Até a próxima Tchau 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 Tchau